Bom, nós estamos aqui em Anchieta, aqui com Dona Neném. Dona Neném, a senhora acabou de fazer aí o que? Uma papa de milho verde. Papa de milho verde, é? Isso. E como é que faz essa papa de milho verde? Você pega o milho, né? Corta ele todinho, aí dá uma lavada pra tirar bem os cabelinhos do milho, né? Depois você dá uma coada. Quem quer coar pra ficar mais fino, aí pode passar na peneirinha e tirar os grosso. E quem quer mais grossinho, bota, bate no discador, né? Com açúcar, pôr uma pitadinha de sal, né? Pra tirar o doce do açúcar mesmo, né? Porque não pode ficar muito doce, né? É verdade. Aí ele fica assim grossinho, aí você vai mexendo, deixa ferver bastante, né? Aí ele fica grossinho até... Quanto tempo mais ou menos de ferrura aí? Aqui eu acho uma meia hora, eu gosto de ser bem cozidinho, né? E põe alguma coisa pra dar liga, não? Só o milho mesmo? Milho verde, né? Tem gente que faz o que? Tem gente que coloca leite, mas eu prefiro natural, é da água mesmo, só o leio. Ah, você botou só o milho com a água só? Só o milho com a água. E botou um pouquinho de açúcar e um pouquinho de sal? Açúcar e uma pitadinha de sal, pra quebrar adoçante. A adoçante, né? Que maravilha, que bom! E quanto a senhora vai fazer também um bolinho de arroz aqui? Bolinho de arroz, pretendo fazer um bolinho de arroz. É, como é que é? A senhora já sabe mais ou menos como é que faz? Mais ou menos. É, vai participar do evento aqui, onde vai ser fornecida a receita, né? A receita, bolinho doce e bolinho de sal, né? Bolinho de arroz doce e um de sal. Que maravilha! Como é que é o nome da senhora mesmo? Fideralina Maria Matos. Maria Matos, e é conhecida como? Nenê. Nenê. A senhora é funcionária aqui da... Você que tá aí de turismo. Do turismo. Há dois anos do turismo. Aqui da prefeitura aqui de Anchieta, né? Sim, de Anchieta. Tá bom então. Obrigada senhora por esse depoimento, hein? Tá bom. Aí ó, maravilha aqui ó. A receita da papa, né? Papa de milho verde. Papa de milho verde. O milho tem que tá verde, não? Tem que tá... Nem muito verdinho, não. Mais ou menos, né? Mais ou menos, né? De vez. De vez. É... Ele fica todo amarelinho, não? Fica todo amarelinho. Amarelinho. Fica a papa todo amarelinho, né? É isso. Então tá. E é papa de milho verde aqui. Papa de milho verde. Que maravilha. Que bom. Não usa leite, não, né? Não. Natural isso aí. Natural, né? Então tá bom. Tá bom, dona Nenê. Obrigada aí. Obrigada a vocês, tá? Tá bom, tá. Tchau, tchau. Contato aí com a senhora aqui mesmo, na Secretaria de Turismo. Secretaria de Turismo. Aqui da prefeitura de Anchieta, né? Tava 8 horas e me conta qualquer hora. É, ó. Tá bom então. É isso aí. Maravilha aí. Tá enchendo, né? Aquela... Isso. A casa não tinha duas partes, né? É. Cinquenta e seis... Obrigado, dona Nenê. Obrigado, hein? De nada. Isso. Pois é. Vamos lá, ó. Vamos lá, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Isso, vamos lá. Isso, vamos lá. Ó, feito isso aqui. Canal Playboy YouTube na internet. Aí, ó. Isso. Muito bem. Tá, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tá, tchau. Apesar aqui esse campo lá, e... Tchau. Não tem aqui, tá? Tchau, tchau. Mas é f Bongui. Obrigado.